Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Agape Akhenaton. Hoje nós vamos falar sobre o Shokurei, símbolo milenar do Japão, da cultura tibetana. E por muito tempo esses símbolos foram usados somente pelos monges, mas em determinada época esses símbolos foram abertos para todos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse símbolo. Eu trouxe o material aqui, eu estou com o livro Os Símbolos do Reiki e Seus Ensinamentos. Como sempre eu já vou direto ao ponto, eu já pulo toda a introdução, para que a gente possa estudar juntos aqui. Convido você se quer compreender um pouco mais sobre o símbolo do Shokurei, um vídeo com paciência e tranquilidade para que a gente possa desmistificar os símbolos. A gente vem falando de vários símbolos aqui no canal, e eu tenho feito vídeo de cada símbolo justamente para que você possa aprender a interpretar símbolos e conhecer os seus ensinamentos ou sabedoria por trás desses símbolos. O Shokurei simboliza o início da caminhada espiritual. Tanto que na iniciação é o primeiro nível, é o primeiro contato com esse tipo de sabedoria, vamos dizer assim. Trata-se do momento em que a ilusão maia se desfaz. É o momento que você começa a interpretar as coisas de um jeito diferente, pois você começa a ver energias e coisas acontecendo que até então antes você não via, tá? Como assim, Carlos? Tem situações que a gente aplicava treinamento de reiki e as baterias dos celulares que estavam dentro do ambiente, elas simplesmente descarregavam. Celulares carregados, esses celulares descarregavam. Então, não entendia-se o porquê, como funcionava todo esse sistema de energia. Mas era assim que acontecia, bastava a gente acionar o símbolo nas mãos e a gente começava a praticar, a sala começava a esquentar, a temperatura do lado de fora, por exemplo, estaria, sei lá, 20 graus e dentro da sala chegava a estar 30 graus, as pessoas começavam a suar. Então era muito comum esses fenômenos. E quebra-se a ilusão porque quando começam a acontecer coisas, você vai falando assim, poxa, por que a gente consegue interferir com a nossa mente, com os símbolos na realidade? E assim, visível. Um celular descarregar é uma coisa visível, palpável e coisas que a física às vezes não consegue explicar tão facilmente. E o discípulo descobre a existência do mundo espiritual, que advém. Daí a consciência de que a vida não se restringe ao corpo físico. Assim temos a pessoa dando seu primeiro passo rumo à libertação espiritual. É por isso que todo conhecimento, ele traz sabedoria e uma liberação. Ou seja, junto vem, lógico, responsabilidade, porque é um poder. Mas é lógico que até você desenvolver o máximo do que você pode, demora muito tempo nesse treinamento. Mas, à medida que você vai treinando, você vai sentindo cada vez mais. Existe um critério moral, algumas coisas ligadas à aplicação disso e o retorno do campo espiritual. Então você começa a sentir coisas do campo espiritual que antes você não sentia. Digamos, se você tem facilidade mediúnica, essas coisas acontecem. Se for facilidades premonitórias, essas coisas acontecem. Mas, se for faculdade de cura, isso passa a acontecer. Cada pessoa tem, de certa forma, uma facilidade de expansão. Ele representa a saída da caverna ou das trevas. Esse despertar pode ser chamado de um renascimento. Consciência que existe na vida espiritual. Mas, de que adianta descobrir a existência do mundo espiritual se não nos transformemos interiormente. Se não renunciarmos à riqueza e ao poder material. Aqui, quando ele diz renúncia, não quer dizer que você tenha que ser pobre. Que você tenha que sofrer. Não é nada disso. A grande questão é que, assim, você pode ter muito dinheiro, mas, isso aí, você tem que aprender a se desligar mentalmente disso. Olha, o dinheiro está lá na conta. Você tem a segurança de que tem o dinheiro. Então, está tudo certo. Por que eu vou me preocupar com aquilo? Fiz os investimentos corretos. Está tudo ok. Está diversificado. Acabou. Não preciso mais me preocupar com aquilo. Aquilo não tem que ser meu certo. Se eu for morrer, aquilo vai ficar. E quem estiver aí vivo, vai ter que dar um jeito naquilo. Não sou eu. Então, o que a filosofia do Shokurei vai dizer, todo mestre de rei que vai ensinar seu aluno, é que sim, tenha prosperidade. Tenha conforto físico, sim. Mas, evite qualquer sentimento de ambição, de apego, de ganância, de egoísmo. Essas coisas que vão bloqueando essa energia. Quanto mais desligado disso, você conquistou sua riqueza material, beleza, está tranquilo. Não precisa ostentar, não precisa gritar para os sete ventos que você tem dinheiro, falar para as pessoas que você tem. Fique na sua, tranquilo, de boa. Então, não quer dizer que você vai ter que renunciar e jogar isso fora. Não é isso. É que você pode ter tudo isso, mas isso não deve ter você. Acho que aí resumiu. E tudo isso dentro desse símbolo que eu estou mostrando aqui para vocês. Todo esse significado. Isso, por que todo esse significado? Para trazer uma certa sacralização, santificação, ou seja, sagrado. Ou seja, para você tornar alguns símbolos sagrados e poderosos. Para que quando você desenhar ou pintar, ou colocar um quadro na sua casa, ou colocar em lugares secretos, sabe? Atrás de imóveis, atrás de quadros. Cada vez que você desenhar esse símbolo, você tem que ter a compreensão de toda essa sabedoria que está por trás daquilo, milenar, de que várias pessoas no mundo usam. Então, existe sim um conceito sagrado que deve primar pelo respeito ao símbolo. Porque muita gente está jogando energia nesse símbolo. Meditando nesse símbolo. Tem gente que faz exercício de concentração olhando para o símbolo do Shokurei. Pelo menos os meus alunos, quando eu ensino alguma coisa sobre isso, é justamente assim, no mínimo três minutos de concentração. Ao se tratar ou mentalizar esse símbolo, realizamos inconscientemente um comando mental para que o nosso perispírito libere energia proveniente do chakra básico. Uma energia cuja vibração eletromagnética mais densa, porém adequada para tratamentos no corpo físico. Essa mesma energia pode ser disponibilizada usando técnica do chakra básico, mão, na cura prânica. Ou, no caso da cromoterapia mental, visualizando a cor vermelha em uma tonalidade clara e brilhante. O que nós estamos falando aqui, gente, para você entender, aqui já colocou a coisa. Algumas palavras são importantes para você entender. Hei, Shokurei, tem a ver com energia, com chakras. Ou seja, qualquer disfunção física, às vezes é até natural que aconteça. A pessoa fica doente, mas toda doença tem um princípio em uma desarmonização do chakra. E essa desarmonização vem, às vezes, de questões psicológicas, emocionais, que vão trazendo uma química diferente dentro do organismo. Então, não adianta a pessoa somente receber o tratamento de reiki sem ter essa mudança pessoal. O símbolo mostra toda uma horizontalidade. E no símbolo agora que vocês estão vendo aí, e vou estar mostrando ele aqui do lado, vocês vão ver um traço na horizontal. E esse símbolo simboliza sempre a horizontalidade. Nosso horizonte, até onde nossos olhos alcançam. O horizonte. O horizonte pode simbolizar as metas a serem atingidas. É o caminho a ser seguido. Depois desce um risco, até numa base. Que seria essa base, o chakra básico. Ou seja, nossa região básica. E aí, faz todo um círculo que nos leva ao centro do ser. Então, essa linha é a reta que desce até nós. Até os nossos pés. Indicando que quando o círculo passa, passa por todo o nosso corpo. Ou seja, toda essa espiral de acontecimentos leva a um ponto só. Aonde é? Ao espírito. Então, nós passamos do corpo físico para o perispírito, para chegar ao espírito. O centro de tudo. A harmonia. Então, ele cita palavras aqui como energia, vibração eletromagnética. Alguém tem dúvida que existe a energia eletrostática? Que quando nós usamos uma blusa, alguma roupa, a nossa roupa começa a estalar? Ah, coloca aqui nos comentários se já aconteceu com isso. Ao tirar a blusa, você vê raios. Pequenos raios, assim. Uma blusa de lã, por exemplo, que você usa no inverno. Quando você tira, ela estala. Cada estalo daquele são pequenos relâmpagos. Relâmpagos, em miniatura, mas é o que a gente fala de, vamos dizer assim, de energia eletromagnética. Então, nós estamos sempre produzindo energia. Nós somos uma bateria ambulante, que acumula energias positivas e negativas. Então, o rei que vai trabalhar muito com esse sintoma também. Em palavras como eu falei para vocês, chakras, que se você não conhece, tem tudo a ver com isso. Então, cura, cura prânica, prânica, o que é prana? É a energia vital que a gente recebe através do topo da cabeça. Ela entra por aqui e parte dela sai pelo cóccix, pelo ânus. Vai para a terra e parte dela volta. Esse movimento de descer e subir chama-se Kundalini. Então, quer dizer que a serpente de fogo, que se parece, alguns místicos conseguiram ver, evidentes conseguem ver na pessoa, essa coisa, curva de energia. Vai descendo como uma serpente e sobe como outra serpente. Então, há uma troca entre o planeta e a terra, então, de energia, porque a gente precisa trocar essa energia. Toda a nossa composição tem tudo o que tem na terra. Os sais minerais, a água, tudo que existe em forma de átomo está ligado ao planeta terra. Nosso corpo físico está ligado ao planeta terra. Então, dependemos, sim, de pisar no chão, de caminhar na terra. Então, o reiki, o símbolo shokurei, ele é um símbolo de proteção, cura, de início de sabedoria. O shokurei é a iniciação, é o início. Então, todo mestre sempre pratica que ele volta lá no shokurei e, às vezes, começa se limpando antes de entrar em outros símbolos, como existe também o seireiki, que é um outro símbolo que é mais voltado à cura, que nós vamos falar no próximo vídeo. Vou mostrar os símbolos para vocês e vou falar de símbolo a símbolo e suas características. O shokurei, eu já falei, é a iniciação, é o começo, é a sabedoria do iniciar, a energia eletromagnética, conhecimento dos chakras, é a primeira base de conhecimento que alguém tem que ter vida após a morte, corpo espiritual. Você tem que saber algumas coisas, como, por exemplo, como a gente fala aqui, no corpo espiritual, tem coisas que, se você não souber, é inútil você aprender alguma coisa comigo aqui, porque todos os símbolos, como eu já falei, existem na esfera espiritual. Alguns símbolos são de lá, bem para cá, e alguns símbolos que estão aqui, que o homem cria, ele leva para lá. E, assim, o que acontece? Como formas identificadoras, de níveis de conhecimento. Então, quando alguém tem um símbolo, seja ele qual for, a pessoa tem um interesse maior. Ao entrar na casa de um mestre, você, por detalhes, já descobre que aquela pessoa é muito mais do que só você pensa, do que você fala. Você olha na humildade da vida da pessoa, é como uma conta bancária que a pessoa tem. Você pode ter milhões numa conta bancária. Quando eu encontro você, quais são os sinais de que você tem milhões e que você está tranquilo? Ora, os sinais são visíveis. A sua despreocupação com sobrevivência, você nunca vai tocar nesse assunto de sobrevivência. Você não vai tocar no assunto de coisas banais e baratas, porque quem desenvolveu a capacidade de ter todos esses milhões e ser humilde, já é uma pessoa que pulou de nível. E o rei que são níveis específicos. Então, o primeiro nível é essa questão básica de conhecimento, onde a gente é o início, é a evolução. É onde a gente entende os nossos horizontes, essa verticalidade, o espiral de acontecimentos que nos levam a Deus. Tudo leva a Deus e nós vamos estar girando, embora às vezes pareça infinitamente na mesma forma, mas isso está sempre melhor um dia após o outro. E a energização é assim, quanto mais você começa a aprender, mais você vai se energizando, mais poder você vai tendo, mais você vai recebendo e mais você vai doando. Então, é mais ou menos por aí. Espero ter despertado a curiosidade de vocês sobre esse símbolo do Shokurei, porque dá para falar muito sobre ele. E agora eu já vou gravar o outro vídeo, o Sei Reki, para você entender. Vou colocar o símbolo Sei Reki também. Todos os vídeos vão para você entender a mística da coisa, a base da coisa, para que você compreenda melhor. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.